A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A gente está chegando então aqui na Syncron, que está com um novo ambiente. Está um ambiente super moderno. E era que eu vim te perguntar o seguinte, continuam os mesmos atendimentos? Como é que está com essa mudança? Sim, nós estamos com fisioterapia. O mesmo atendimento que tinha na Syncron antiga, nós viemos para Flores da Cunha, em 506, continuamos com fisioterapia, psicólogos, clínico geral, que é o doutor Vieslau. Muitos não sabem que o doutor Vieslau atende na Syncron. Com relação à marcação de horários, como é que consenta você a mesma coisa? Como é que a gente faz para marcar um horário? Da mesma forma, pode vir até a clínica ou entrar em contato através do telefone fixo, e o celular, nós temos o WhatsApp também, da mesma forma. Quais as áreas aqui que a gente pode, que a gente encontra aqui? Nós temos o doutor Daniel Steyer, que ele é traumato-ortopedista. Temos a doutora Luana, a doutora Angélica, a Cristiane, que são psicólogas. Temos a doutora Ana Cristina, que é fisioterapeuta. A Jessene, que é fisioterapeuta, que também dão pilates. Nós temos pilates também. Temos a doutora Michelle Paim, que é nutricionista. Temos clínico geral, o doutor Vieslau. E para quem não conhece, para quem nunca veio ainda aqui na nova instalação, todos eles têm o seu ambiente separado, né? Então, pode ficar despreocupado que não vai estar fazendo fisioterapia com outro atendimento. Sim, sim. Todo atendimento tem o seu ambiente. E temos também a Clarice, que é massagista. E temos a Val, que é massoterapeuta também. Temos vários tipos de massagens especiais, vários tipos de atendimento em massagens. A gente, uma coisa que a gente observa, um detalhe que ali no novo center, onde era localizado a síncrona ali, que esse espaço agora aqui na Flores da Cunha, na 506, grave bem, Flores da Cunha 506, não tem que subir escada, porque ali já era meia fisioterapia que tinha que fazer, né? Lá tinha escada, tinha mais dificuldade o acesso, o pessoal cadeirante, o pessoal que tinha mais dificuldade de subir, né? Idoso. Aqui nós temos rampa de acesso, né? Para cadeirante. Não tem escada, o acesso é mais fácil para todo mundo. Então, o ambiente todo foi organizado, foi para receber as pessoas mesmo com dificuldade. Às vezes estão em tratamento, estão fazendo fisioterapia. Então, foi todo ele modificado para atender bem o público, né? Isso, isso. Foi pensando nos nossos clientes, nos nossos pacientes, que a gente resolveu mudar de ambiente para a melhoria de todos. Então, a síncrona já, não é de agora, já faz cinco anos no mercado, está tendo um mundo. Está esse novo espaço, vem para quem não conhece, venha conhecer, que está bem importante. Vocês têm a parte ali da... Essa parte aqui, onde nós estamos aqui, qual é que é? É a parte da fisioterapia. A gente vai ver aqui ao lado, aqui nas imagens, aqui ao lado, qual que é? Nós temos pilates. Depois os outros ambientes, né? Nós temos consultório médico e a sala de estética. Para quem quer e gosta, trabalha com Facebook, internet, como é que a gente faz para... Qual é o site aqui para acessar, para conhecer um pouquinho? Nós temos a página, né? Que é da síncrona fisioterapia. E temos o nosso Face também, que é a síncrona fisioterapia clínica médica. Então, para as pessoas entrarem em contato, qual é o número de telefone daqui? O fixo 36722278. O fixo 36722278.